No Brasil, hoje, 19 de junho, é feriado nacional de Corpus Christi para os católicos, um dia santo. Para a igreja, um momento de lembrar a importância de alimentar o corpo e a alma de todas as pessoas. Veja essa tradição na reportagem de Antônio Carlos Silva. Em procissão, pão e uva foram levados ao altar. Simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. É uma celebração que ocorre em toda a missa realizada nas igrejas católicas, assim como a comunhão das hóstias consagradas. O pão e o vinho consagrados se transformam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quanto a Eucaristia é a realização daquela promessa feita por Jesus, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a Eucaristia é essa visibilidade, dessa presença viva e atuante do Senhor Jesus em nossa história. Na igreja católica, o Corpus Christi é celebrado na segunda quinta-feira após o Domingo de Pentecostes, um feriado nacional que para Margarida é dia santo. Para mim é dia santo de guarda. Há muita distinção de dia santo para feriado. Feriado são em datas nacionais, 7 de setembro e assim, né? Mas para nós católicos, dia de Corpus Christi é o maior dia santo que existe. Dia de Corpus Christi que é o dia em que nós queremos proclamar, exaltar, dar esse testemunho público da nossa fé, nessa presença real do Senhor no pão e no cálice consagrado. Então hoje nós estamos festejando o corpo e sangue de nosso Senhor que constitui o centro de toda a nossa espiritualidade e da vida da igreja. Na capital matogrossense, uma das missas de Corpus Christi foi realizada no ginásio de esportes Verdinho, no bairro CPA1. Participaram da celebração fiéis e padres de quatro paróquias que compõem o setor 5 da arquidiocese de Cuiabá. Sagrada Família, Rosário e São Benedito, Divino Espírito Santo e Coração Imaculado de Maria. Comunhão de pessoas que lembrou da importância de alimentar o corpo e a alma de cada um de nós. E nós temos aqui a pastoral de imigrantes, que são nossos irmãos, às vezes famintos, que procuram lá como um pronto-socorro. Temos também os nossos queridos vicentinos, que assistem sistematicamente às famílias mais necessitadas. E nós conclamamos mesmo, vamos fazer a partilha. A Eucaristia é um convite à partilha do pão, para que ninguém passe fome.